Galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hígo Lifagundes, hoje é dia 24, 2020, na descrição do vídeo essa matéria. Alguém fez um comentário, agora eu sei o nome aqui rapidinho, mas eu vou responder. Alguém falou assim, é... Por que o presidente tem que fazer pronunciamento em rede nacional? Bom, o presidente tem feito isso. O único problema é que as mídias têm distorcido. A gente tem aí a entrevista coletiva domingo, que é a prova disso. Bolsonaro fez uma entrevista coletiva domingo e foi distorcido. O que ele falou. Semana passada ele deu duas entrevistas coletivas e o que foi que aconteceu? Duas horas de entrevista e os caras ficaram falando sobre a máscara de Bolsonaro. O que ele falou em combate, o que ele falou que estava fazendo, poucos veículos de comunicação midiáticos tiveram a compostura de publicar. Os veículos mais grandes que estão preocupados com outras coisas falaram só da máscara. Então, eu acho que Bolsonaro não tem muito o que fazer nesse contexto, não. Ele tem que ir para as redes sociais mesmo, porque ali ele lidar com as pessoas em si. Eu sei que muita gente não tem redes sociais, né? Muitos brasileiros não têm, mas infelizmente é isso, né gente? Não dá para o presidente ir para uma rede nacional falar uma coisa e depois ser distorcido. É melhor ele ir nas redes sociais, onde ele fala, o público vê diretamente o que ele está falando, sem corte, sem aquela coisinha de edição para colocar só a parte que interessa, tirando todo o outro contexto. Eu entendo, seria muito bom que as emissoras brasileiras tivessem essa compostura honesta e o presidente pudesse usar a mídia em si para fazer os seus pronunciamentos. Mas infelizmente não é assim que acontece, né? O seu comentário está corretíssimo, não está errado. Infelizmente é o contexto que não permite isso, tá bom? Bom, eu esqueci o nome da pessoa agora, mas foi um comentário válido e é interessante e eu resolvi esclarecer aqui rapidinho. Bom pessoal, vamos à matéria. Foi no vídeo que eu falei sobre os respiradores que estão sendo fabricados em massa, que o governo Bolsonaro acabou de anunciar. Bom, vamos à matéria, gente, aqui. Aqui, Santa Catarina, uma pinca de presos foram soltos, você aí catarinense, corre para dentro de casa, porque além do coronavírus, tem mil e não sei quantos bandidos nas ruas para ali comer o juízo. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações. Não esquece, gente, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária. Aqueles que puderem, é claro, dá uma forcinha para a gente, nos ajudar a ser um colaborador, um apoiador, dá um pulinho lá. Quem não puder, assiste os vídeos que a gente agradece do mesmo jeito, carinho de vocês, tá bom? Ó, Justiça de Santa Catarina determina a soltura de mais de mil e detentos. Pois é, gente. Seja tão agoniados com o coronavírus. Agora vocês vão ter o coronavírus e o medo de serem assaltados. Pois é. No último sábado, 21, um total de mil e setenta e sete detentos foram soltos do sistema prisional do estado de Santa Catarina. Bom, mil e setenta e cinco é quase uma cidade de gente, hein? A soltura foi autorizada por determinação judicial. A motivação de tal decisão é a pandemia de coronavírus, que eu não entendi, gente. Os caras estão lá isolados, fora do alcance do coronavírus, mas tem que soltar os caras para vir aqui para fora, que é para prevenir. Não entendi essa. As informações são da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa do Estado, sabem. Santa Catarina decretou situação de emergência na última quarta-feira, dia 17, e até amanhã deste domingo contabilizou 57 casos da doença. A decisão do Poder Judiciário atingiu presos considerados em grupos mais vulneráveis, idosos e portadores de doenças como diabetes, câncer e HIV, internos e internos que já estavam perto de progredir. Para o regime aberto. E aqui encerra a matéria. Gente, eu confesso que é uma lógica que eu não entendo. Porque assim, nós somos obrigados a entrar pra dentro de casa. Sai todo mundo da rua, põe todo mundo pra dentro de casa, todo mundo fica lá dentro guardadinho. Já o bandido é o contrário. O bandido que tá mais guardado que a gente, não sai pra ir tomar um cafezinho, não sai pra ir na padaria, não sai pra ir na lanchonete, não sai pra ir comprar um remédio. O cara não sai absolutamente pra nada. Cês tão entendendo? E aí, o cara é só pra ir pra rua. Eu e você não podemos ir... Cês viram aí, gente? Tem um vídeo do canal... É... Meu Deus, esqueci o nome do canal. Eu trago o vídeo deles aqui de vez em quando. Mostrando uma repórter da Globo levando um sapico de uma veinha que não tem... Olha, eu esqueci o nome. Depois eu vou pegar o nome... É... Direita... Rapaz, eu esqueci o nome do canal. Depois eu pego. Trago pra vocês. É Liberdade Direita Brasil, lembrei. Que é Liberdade Direita Brasil, LBR. É isso mesmo. Liberdade Direita Brasil. Ele mostra lá, postou ontem, um vídeo que a repórter da Globo... Ah, a senhora tá indo pra onde? Na rua, não sei o quê. Ela... Eu vou pra onde eu quiser, se não é da conta de ninguém. Muito obrigado. Tchau. Pá! Deu uma que até agora eu acho que a... E a repórter... Tá bom então, desculpa. Tá bom então, obrigado. Sabe, com a cara mais linda do mundo. Fora, rapataca. E aí você vê que interessante, gente. Nós que somos um cidadão de bem, estamos compelidos, entrevistados, vistoriados pra sair de casa. Não podemos. Agora, o cara que tá preso, cometeu o crime, o raio que o pata tá mais isoladinho do que nós, esse vai poder sair de casa, esse vai poder dar um rolezinho de vassoura. Você vê que interessante? Aqueles que tem a maior facilidade de se manter isolado estão soltando. Sem contar que eles têm uma bagagem criminal, né? Que tá outro problema, porque solta o cara. O único risco que eu tô vendo aí, gente, é a potencialização do risco. E, na verdade, são dois. Porque o cara lá dentro, como eu já falei, tá isolado, já foi proibido as visitas, não entra ninguém. Então, o que que acontece? O cara tá lá dentro, não tem contato aqui fora. O vírus não vai pra lá. Mas o cara sai de lá de dentro. Você vai acrescentar mil potenciais portadores do vírus. Porque são 1.075 pessoas que vão entrar em contato com outras trocentas pessoas. Então, você imagina, cada mil pessoas dessas aí, entra em contato em pelo menos 10 pessoas. Então, o mil você já tem aí 10 mil pessoas potenciais. Ó como a coisa é. Sem contar, gente, que além do risco de pegarem o coronavírus e transmitirem também, porque estão aqui fora, ainda tem o risco da marginalidade, do crime. A gente tá cansado de ver aí gente que entra pra progressão de pena e sai de dia e volta de noite, mas durante o dia o comete crime e depois volta pra cadeia, como se não tivesse acontecido. Tem pessoas que tem essa saídinha do dia dos pais, da mãe, dos avós, do gato, do cachorro, do papagate, do periqui, por exemplo, dão uma saídinha, vão lá, cometem crime e depois voltam de novo, como se não tivesse acontecido. Vocês estão entendendo mais ou menos a lógica? Eu não consigo entender a lógica de soltar essa turma em um momento em que todo mundo tá sendo aconselhado ficar dentro de casa, sendo que os caras já estão presos ali. É esse contexto que eu confesso pra vocês que eu não consigo entender. Qual é a ideia da justiça aqui? Onde é que tá o ponto da justiça aqui que me prova, que me garante que essas mil pessoas que estão, 1.075 pessoas que estão saindo da cadeia, não vão ter contato com quem tá... Porque, gente, cada uma delas vai ter contato no mínimo com 3 pessoas. Perdão, no mínimo com 10 pessoas. Porque, ó, o cara vai sair de lá, o cara vai pegar um ônibus. Ih, não, aí 10 pessoas... Eu vou, eu vou, ó, o cara vai pegar um ônibus, eu não vou nem contabilizar o ônibus. Ele vai, provavelmente, numa lanchonete, outro, ele vai num barzinho, que a verdade é essa, tem estados aí que, mesmo com decreto, o barzinho não está sendo fechado, os caras tão abertos. O cara vai pra casa dele, onde tem os familiares, aí vem o primo, o galo, todo mundo que... Apai, fulano tá solto, vou lá visitar. Aí vai visitar, aí vai que um desses tá com coronavírus, chega lá, passa pra esse daqui, passa pro outro, que passa pro outro, daqui a pouco todo mundo... Eu tô tentando entender a lógica disso aqui. O cara tava lá, poxa. Foi proibidas visitas. Não tem visita íntima, não tem visita íntima, não tem visita íntima, não tem visita íntima. O cara tá lá, boletado, só lá dentro. O vírus só vai chegar lá se alguém entrar lá dentro contaminado. Já foi resolvido esse lado. E aí que eu não consigo compreender aonde é que tá o objetivo de resguardar essas vidas, colocando elas pra fora, pra fora da cadeia, aonde coloca outras vidas em perigo, além do coronavírus, porque são mais mil possíveis, são mais mil, vamos dizer assim, possíveis infecções. cada uma delas contato com a penca de gente, o que aumenta exponencialmente, quase não sabe, exponencialmente a situação de contágio. Fora o crime. Vocês acham que dessas 1.075 pessoas, nenhuma vai cometer crime? Tem gente... Ah, mas tem gente que tava indo pra progressão de pena. Tem gente que é solto hoje, amanhã tá de volta? Imagina progressão de pena. Então, é bom, gente, a gente parar pra analisar e ver o que tá acontecendo no Brasil, gente. A política do soltar bandido tá acontecendo. Você vê, e é uma controvérsia, olha só que interessante, é uma controvérsia. lá em Santa Catarina, 1.075 foram soltos. Em São Paulo, uma penca fugiram e a polícia foi atrás dos caras. Não consegui entender. Pem cá, é pra soltar ou é pra trazer de volta? Uns escapolam, traz de volta. Outros que estão lá dentro, botam pra fora. E aí? Alguém pode explicar essa novela, gente? Que não dá pra entender, não. Parece uma piada. Uns soltam, outros prendem. não dá pra entender, não, um negócio desse, não. É pra soltar ou é pra deixar? Já que fugiu essa penca de São Paulo e estavam... Deixa solto lá, porque não pode trazer de volta. É perigoso lá dentro? Acho que os caras fugiram com medo do coronavírus. Será que foi? Não, é uma lógica que não tem. Nós temos aí o PSOL, o PCdoB, o Botran... Eles estão trabalhando, gente, na surdina agora. Estão tudo... Vocês veem que eles estão tudo caladinhos. Eles estão tudo quietos. E eles estão armando alguma coisa. E eu tenho certeza que cedo ou tarde a gente vai ver eles aparecendo e vão aparecer com força total. Porque eles estão muito quietos. Estão muito quietos. Essa turma quieta dá medo, gente. Eu prefiro eles fazendo barulho, bagunça, porque a gente está vendo. Agora, eles assim, todo mundo na moita. preocupante. Canal Brasil Notícias a gente volta com mais informação daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.